Olá, muito bom dia. Muito bom dia para você. Após dois anos do fim da pandemia da Covid-19, o setor de bares e restaurantes vive um excelente momento, numa queda na arrecadação e a expectativa é de encerrar o ano de 2023 no azul. Entretanto, os donos de estabelecimentos comerciais desse segmento se preocupam com os índices de inflação que deveriam ter abaixado um pouco mais. Os especialistas afirmam que as tendências agora são para reduções até o fim do primeiro semestre do ano que vem. A taxa Selic pode orçar aí e alterar para casa de 11%. É o que se espera. Sobre esse tema e sobre esse novo cenário pós-pandemia que atrai investimentos no país, o Bande Intervista de hoje recebe Ney Jorge Feniar. Ele é sócio do Brasil Habibis e vice-presidente do Simres Bar, que é o sindicato dos bares e restaurantes do estado. Prazer em tê-lo aqui, Ney. Muito obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder esclarecer e ajudá-los naquilo que for possível. E eu queria começar falando justamente desse pós-pandemia, porque todo mundo voltou pra rua, ninguém aguentava mais ficar dentro de casa, mas a gente já chegou no teto ou não? O setor ainda vive um período de crescimento e deve aquecer ainda mais. Eu acredito que sim. Até porque agora vem chegando o final de ano, né? Com as festas que normalmente tem comemorativas, eu acho que o setor deve melhorar um pouco mais ainda. Eu acho que a gente está numa crescente e o setor conseguiu absorver de uma forma muito rápida a melhora do ramo, né? Do segmento. Então, eu acho que a gente tem uma melhora ainda a ser conquistada ainda. A expectativa é mais do que excelente pro ano que vem, então, né, Jorge? Eu acredito que sim. Acho que nós estamos num momento muito bom agora, sim. E hoje está equacionada essa questão do pós-pandemia, Ney? Essa questão da mudança que as pessoas tiveram? Porque hoje todo mundo tem um aplicativo de compras, muita coisa se faz por delivery. Isso mudou do antes e do pós-pandemia. Como é que o setor está recebendo isso? O setor teve que se modernizar? Eu acho que sim. A gente se modernizou, mas também a represária dos clientes ficariam tanto tempo em casa, às vezes, eles querem estar na rua hoje em dia. Eles têm a necessidade de estar convivendo em comunidade, de estar presente a um monte de gente, entendeu? Eles querem estar convivendo com pessoas, então não querem ficar mais em casa. Então, eu acho que foi muito importante na época da pandemia o delivery, realmente ajudou bastante o setor, mas eu acho que hoje em dia a população realmente está na rua. eles estão frequentando os bares, os restaurantes, isso aí está nesse convívio hoje em dia, entendeu? Mas os restaurantes hoje precisam ter essa possibilidade para o cliente, não dá mais para falar, não, eu só atendo aqui, quem quiser vem até aqui, é preciso ter essa opção. Não, eu acho que hoje em dia o delivery está muito enraizado no setor, já faz parte do cenário, já está na folha de faturamento o delivery, não dá mais para voltar atrás. Eu acho que é um produto ainda que vai crescer muito o delivery, nós temos ainda uma... uma projeção de crescer com o delivery muito grande ainda, pela facilidade que dá, né? Você está na tua casa, você pode compartilhar vários tipos de comida com a tua família e cada um pedir aquilo que ele quer. Sim. Então, quer dizer, o delivery oferece isso para você. Ele te dá essa probabilidade, essa possibilidade de você conseguir comer aquilo que você tem vontade. Então, o delivery hoje em dia está muito enraizado já no setor de bares e restaurantes. Hoje em São José dos Campos tem uma medida que foi feita pela Prefeitura de São José de extensão dos bares da cidade. Como é que o senhor vê essa extensão com novos paletes, com abertura? O senhor vê um crescimento exponencial do setor e o senhor vê também uma perspectiva de aumento já para o ano que vem, para o fim desse ano, como a gente disse no início do programa, com saldo positivo, tudo no azul? Eu acho que a gente está vindo de uma pandemia, né? O setor sentiu muito essa pandemia. Foram momentos, assim, muito complicados para o setor de bares e restaurantes porque se fechou tudo. Então, assim, a gente está conseguindo agora recuperar, nós estamos conseguindo agora nos equacionar e entender esse novo mercado que está vindo. Que é um mercado que, assim, pós pandemia, é um mercado a ser estudado ainda. Então, a gente está começando a entender esse mercado. Eu acredito que, assim, a gente vai realmente não fechar no azul, mas a gente vai conseguir se empatar, já está muito bom. Pagar as contas que ficaram atrasadas na pandemia. Já está muito bom, entendeu? Que, assim, o grande problema é esse. Porque não é uma coisa que foi meio que planejada, foi de uma hora para outra que se rompeu, né? Então, as contas começaram. Até todo mundo entender esse mercado, como é que estava vindo, demorou um pouquinho. Então, quer dizer assim, ficaram algumas dívidas para trás. O setor é um setor que é um setor comprometido, é um setor que emprega muita gente. É um setor que realmente desbrava, é um setor que é muito aguerrido. A gente realmente tem muita força de vontade. É um setor que se adequa muito fácil às mudanças, entendeu? E eu acho que, assim, a gente está num momento agora de realmente entender e fortalecer cada vez mais o nosso setor. Com mão de obras qualificada, tentando agora fazer novos planejamentos, entendendo que o setor, agora o setor, a gente por muito tempo ficou, meio que refém a todo mundo, né? E hoje em dia a gente consegue já andar com as próprias pernas. Então, quando você pega esses paletes que agora as prefeituras estão ajudando em São Paulo, nas grandes capitais, você vê que é um crescimento que a população está pedindo, entendeu? Que a prefeitura, as prefeituras estão entendendo a necessidade de ter cada vez mais ambientes, espaço para que se conviva, a população esteja em algum lugar para elas irem e acabarem aproveitando mais esses espaços abertos. Falando desse momento do setor, a questão do emprego, Ney, hoje o setor já voltou aos índices pré-pandemia, porque muita gente perdeu emprego no setor de comércio por conta de tudo que está fechado. Ficou a cozinha funcionando, o delivery, o pessoal do balcão, o pessoal do salão, muita gente perdeu emprego. Esses postos já foram recuperados? Já foram recuperados, sim. Hoje nós tivemos dados recentemente que aumentamos 32 mil funcionários na categoria. O que eu te falei, é um setor que ele reage muito rápido. É um setor que, assim, a mão de obra é muito rápido de se repor, não é uma mão de obra tão qualificada. Então, eu acho, assim, eu tenho dados que realmente o setor conseguiu, talvez não na intensidade que era antigamente, mas é um setor que realmente hoje em dia a produtividade está muito grande, sim. Porque acaba sendo para muita gente um primeiro emprego, né, Ney? Eu acho que o bares e restaurantes, assim, é a grande oportunidade que se tem, né? A molecada, hoje em dia, gosta de trabalhar em bares e restaurantes, como no mundo inteiro, né? Você vê, tem muitos jovens nossos que vão para fora para trabalhar em restaurantes fora do país, né? Sim. Então, eu acho que o primeiro emprego é a grande sacada do nosso setor. Porque é um setor que realmente abraça muito bem, né? E pode potencializar muito essa primeira função. Experiência. Então, eu acho que é muito bacana nesse sentido, sim. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. O Bande Entrevista faz uma rápida pausa. Voltamos em instantes com novas informações. Então, saia daí. Ney Jorge Feniar, sócio do Brasil Rabibes e vice-presidente da Sindy Res Bar, Sindicato dos Restaurantes e Bares de São Paulo, é o nosso convidado de hoje, Cláudio Nicolini. Aqui do Bande Entrevista e o Ney também é da Confederação Nacional do Turismo, onde ocupa a vice-presidência. E a Confederação Nacional do Turismo entrou numa rota de colisão agora com o governo do estado. E isso já tinha acontecido no município de São Paulo há um pouco mais de tempo. E agora está acontecendo com o governo do estado, que é a discussão sobre a água gratuita nos bares e restaurantes. E a discussão, Ney, é que a gente vê muitas vezes, é apenas assim, ah não, vai dar água, vai regular água. E eu acho que a questão não é só essa. Como é que o setor recebeu? O setor foi consultado pela prefeitura, pelo governo. Houve uma discussão para essa lei tramitar e ser aprovada? Foi colocada a goela abaixo? A Confederação entrou contrário? Como é que está essa situação? É bem complexo esse negócio de dar água, né? O fato em si não é água. Dar ou não dar de graça. De novo, é o que você bem colocou, né? A gente tem que ser consultado. Porque quando o setor, assim, quando a iniciativa privada depara com uma iniciativa pública, tem que ter um meio de se organizar, ver como é que vai ser o jogo. Quando a gente é em goela abaixo, imposto para a gente que a gente tem que dar água de graça, envolve um monte de coisa. Não é só o fator do copo de água. Se é um fator tributário, se é um fator de mão de obra, se é um fator de arrecadação, envolve um monte de coisas desse copo de água. E o restaurante jamais vai se proibir ou vai negar um copo de água para alguém. A ideia não é se negar um copo de água. A gente, restaurante, você dá, recentemente eu estava falando, você dá água, dá ketchup, dá azeite, dá banheiro. A gente está aqui com a porta aberta. Não é o fato de negar um copo de água ou não negar um copo de água. É entender a lei, ver realmente o que eles querem. De que forma que vai ser implantado esse copo de água. De onde que vem essa água? É uma água mineral, é uma água da torneira, é uma água... Que água que nós temos que ceder? Como é que vai chegar essa água no cliente? Como é que a gente faz para que essa água seja uma água potável, uma água saudável? A gente está falando de uma categoria inteira. Não houve consulta então no setor, né, Nicolino? É. De repente o cara vai, tem que dar água. O cara abre uma torneira e dá uma água para alguém, dá uma infecção intestinal, alguma coisa assim. Tem várias coisas, não é só um copo de água. E não está escrito, não está definido. É só se agora tem que dar água. De onde que vem essa água? É uma água mineral? Você tem que abrir uma garrafa de água e dar para o cliente? É uma água da torneira? Que água que é essa? Então assim, a gente tem que ter um entendimento dos dois órgãos. O sentimento do público, que é o setor, e da iniciativa privada. Pegar a categoria e tentar entender como é que a gente consegue compor tudo isso. De que forma que a gente consegue levar na mesa e ver qual o melhor caminho. Como vamos achar um caminho. Não é nem a discussão de estar a favor ou não estar a favor. É de entender, de ver como é que a gente consegue juntos entregar o melhor para o nosso cliente. O que não pode é o restaurante ficar com o aspecto de ser o caramecinho da história. O restaurante não quer dar água. O que não é verdade. A gente jamais se negaria a dar qualquer tipo de coisa. Um copo de água, qualquer... O que não pode é essa imposição, sem falar com o setor, que vai gerar, assim, diretamente um desfalque financeiro muito grande para todo mundo. E até para os próprios colaboradores, que têm um percentual em cima de venda de produto. Então, quando você tira um produto de venda, você está gerando diretamente um impacto no salário deles, entendeu? E essa conversa não aconteceu antes, em momento algum? Não. Seja com a confederação, com o sindicato dos bares, o patronal. Ninguém foi procurado, nem por prefeitura, deputado, governador, ninguém nem. Nunca tivemos uma representatividade para poder discutir esse assunto. E quando foi sancionada a lei, a gente, muito surpreso, ficou a CNTUR, entrou com uma medida provisória, com uma liminar, a gente ganhou essa liminar e hoje está suspensa a obrigatoriedade da água. Mas a grande verdade, com intuito, não é essa briga, não é esse confronto. Realmente, a gente sentar numa mesa de discussão e ver qual é a melhor saída para todo mundo, entendeu? Só que como foi imposto igual a baixo, a gente, na nossa obrigação, como defensor da categoria, a gente tem que estar com alguma medida a ser tomada. A gente tomou a medida que não sabia na hora, que era uma medida jurídica, a gente ganhou e hoje em dia não tem mais a obrigatoriedade de dar água de graça. Mas eu acho que é uma pauta que tem que ser discutida. Acho que a gente pode sentar numa mesa e ver qual é o melhor jeito de resolver para todo mundo. E perante essa determinação de vocês, o que disse o governo do estado de São Paulo? Como vocês falaram, não vamos acatar e vamos seguir como a outra jurisprudência? Ah, não deve ter gostado muito. Como a gente não gostou de ter que dar obrigatoriedade, talvez também não tenham gostado de ter entrado com uma liminar e a gente ter ganho essa liminar. A gente não discutiu ainda o assunto. Acho que brevemente estaremos sentando numa mesa para ver qual é o melhor caminho para todo mundo. Um estranho, né? É. Mas, assim, com certeza não ficaram muito felizes também, né? Como a gente também não ficou de ser imposto de uma forma que, assim, você não tinha nem como fazer. A nossa obrigação como Confederação Nacional do Turismo é realmente defender o interesse da categoria. E foi o que a gente fez, entendeu? Aliás, falando dessa questão do turismo, a gente está falando bastante aqui de bares e restaurantes, mas o setor hoteleiro foi um setor que teve um problema muito grande com a pandemia porque não tem delivery de apartamento, né? Não dava para alugar quarto delivery, não dava para fazer eventos que não fossem online e aí era cada um na sua casa. E o setor hoteleiro gira muito em torno do turismo de negócios. Esse setor já se recuperou, como é que ele vai conseguir cobrir o passivo dos dois anos praticamente fechados? Agora já tem um pouco mais de um ano que a situação começa a voltar ao normal. Vocês acreditam em novos investimentos ou não? Por enquanto vamos só pagar a conta. Eu acho que a hotelaria foi o que mais sentiu. De todo o setor, a hotelaria e parte do evento foi o que mais sentiram nessa pandemia toda. Porque, de novo, foi de repente. Então eles já estavam com programações até o final do ano e, de repente, você vê, você está com tudo pago, tudo acertado. Então a parte de hotelaria e parte do evento realmente estão sofrendo muito até hoje. Por mais que voltou, mas o passivo ficou muito grande para eles. Porque eles já tinham investimento muito alto que eles tinham que fazer, né? Então você pega uma feira, qualquer feira de evento que tem, o que tem que pagar um ano na frente. Casa de show, pagava os artistas. Quer dizer, foi um setor que sentiu e sente muito até hoje. De hotelaria nem se fala. A hotelaria foi a que mais sentiu de toda a cadeia do turismo. Eu acho que a hotelaria foi a que mais sentiu no mercado, assim. Porque ele depende 100% do cliente na ponta do balcão, né? É o que você falou. Não tem delivery, não tem viagem, não tem nada. O cliente tem que estar no hotel dele. Se não tiver o cliente, ele não tem faturamento. E assim, a manutenção do hotel é muito cara, né? Para você manter o hotel em pé, são valores absurdos, né? De mão de obra, de impostos, de taxas, de ocupação. Então, quer dizer, acho que a parte hoteleira foi a que mais sentiu. De toda essa cadeia, acho que a hotelaria, a parte de evento foi a que mais sentiu. Que não tinha muito como recuperar, não tinha muito o que fazer. Ou seja, que ainda vai demorar um tempo maior para se voltar a um ponto de equilíbrio e poder se ter novos investimentos. Eu acredito que sim. A hotelaria deve demorar um pouco mais. Até porque os gastos são muito maiores, os investimentos são muito maiores, né? E o investimento é a longo prazo. O baile e o restaurante é um pouco mais rápido, porque, assim, os investimentos são menores. A recuperação é muito mais rápida, entendeu? Agora, a parte da hotelaria, a parte de evento, realmente é mais complicado. O forte da nossa região do Vale do Paraíba, antes da gente ir para o intervalo comercial, aqui é o turismo, aqui na Serra da Montequeira, em Campos do Jordão, em Santo Antônio do Pinhal, no litoral norte, as quatro cidades são abastecidas de turismo também. O senhor, como o senhor vê a exploração desse turismo aqui na região metropolitana para tentar reavivar, para tentar minimizar os impactos? Como o senhor disse, é o setor que está demorando um pouco mais. Mas como é que o senhor vê qual seria a solução para a gente sair, vamos pensar, desse buraco? Eu acho que tem que ser promoções, né? Você tem que despertar a curiosidade e a vontade do consumidor querer estar aqui. Porque, hoje em dia, assim, as passagens aéreas são muito caras. Então, a viagem, o turismo terrestre é muito favorável ainda. A gente tem muitas vantagens com o turismo terrestre, né? E nós estamos numa região privilegiada. Então, quer dizer assim, eu acho que tem que ter um apoio da prefeitura, das prefeituras, do modo geral. Tem que ter um apoio da Secretaria de Turismo. Nós fomos juntos com o nosso secretário, a Luciana, que é um cara que está muito envolvido com essa parte turística, está muito preocupado com essa parte de turismo. É explorar mais, né, Ney? Então, assim, é oferecer oportunidade, entendeu? Oferecer, despertar no consumidor a vontade de estar aqui. Fazer uma propaganda massiva. Eu acho que tem que ter agora um envolvimento do governo, divulgando e vendendo a cidade de São Paulo, entendeu? Como um todo. Porque São Paulo é um estado muito rico, né? Tem muitas opções de realmente você poder aproveitar. Então, acho que tem que ter um envolvimento de todas as categorias para fazer com que formente agora a parte do turismo. A parte terrestre, eu acho que é muito importante. E temos belezas naturais aqui, maravilhosas, né? Exatamente. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com novas informações, falando sobre o sindicato de bares, restaurantes, similares na região metropolitana e em todo o estado, e também o setor do turismo. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Band Entrevista, hoje em especial. A presença do Ney Jorge Feniá, sócio do Brasil Habibs, também vice-presidente da Sindyres Bar, sindicato dos restaurantes e bares de São Paulo, e também o representante da Confederação do Turismo, Cláudio Nicolino. É, vice-presidente da Confederação Nacional do Turismo. E eu queria falar um pouco de Habibs, do qual o senhor participa e comanda. Como é que esse setor da comida rápida está se reinventando com essas novas tecnologias? Como é que está sendo esse momento de inflexão, Habibs, um sucesso? Comida barata e rápida. Acho que é esse binômio. E agora com essas novas tecnologias, como é que o setor está se desenvolvendo no Brasil? Eu acho que é a nova tendência, né? Hoje em dia, acho que a gente tem que estar cada vez mais entregando para o cliente a agilidade, a rapidez do processo, né? Então você tem que ser muito rápido, muito antenado com as coisas. Hoje em dia nós temos grandes tecnologias que nos ajudam muito a acelerar esse processo. Então nós temos hoje em dia atendimento por digital, você tem atendimento... Então assim, você interage muito rápido. A interação é muito legal, muito saudável hoje em dia. E o que é legal, você vê que a população está meio que aderindo a esse novo sistema. Então acho que assim, hoje em dia a nova tecnologia que nós estamos desenvolvendo na rede, acho que é a nova tendência do mercado. Acho que realmente vai ser assim, um novo rumo desse setor de fast food. É porque é um sucesso, como se disse, Nicolini. E dá para ver que o Habibs, ele investe não só em pessoas, mas em infraestrutura. Seria um diferencial por ser um sucesso em todo o Brasil? Eu acho que a gente pode ser do lado humano, né? O lado humano é realmente o percursor disso tudo. Mas eu acho que eu acredito que o Habibs está muito à frente das coisas, né? Na presença do Alberto Sarava, que é o nosso presidente, ele é um cara que é muito antenado com tudo, é um cara que está sempre tentando entregar o melhor para os nossos consumidores, né? Então a gente tem essa preocupação. Então eu acho que a tendência daqui para frente é realmente investir cada vez mais na tecnologia. Mas nunca esquecer do lado humano, que é o que está atrás do balcão fazendo os produtos para que realmente seja entregue de uma forma exemplar e digna, entendeu? E é o preço popular, porque a gente teve aí um período de inflação mais alta, né? Agora ela vem caindo novamente. Mas mesmo nesse período de inflação mais alta, o Habibs tem essa questão de se manter a preços populares. E isso não pode ser mudado do jeito nenhum? Eu acho que é o nosso DNA, né? O DNA do Habibs é vender produtos com preços acessíveis a todo mundo. A gente foi construído e criado em cima dessa ideologia. E o Alberto nunca fugiu disso. Ele sempre manteve isso como DNA da empresa. Então a gente tem uma preocupação de ter que sempre dar o melhor para o cliente no preço acessível e no produto rápido. Então assim, a gente tem muito essa preocupação de não só vender barato, mas de entregar bons produtos também. Porque vender barato é relativo. Então a preocupação hoje da rede Habibs é essa. Entregar produtos bons, rápidos, com tecnologia e com preço acessível a todo mundo. Durante a pandemia da Covid-19, deu para perceber também que o Habibs não teve uma alteração substancial nos preços, né? A gente acaba subsidiando, né? A gente acaba entregando o melhor para o nosso cliente, de novo, para não perder o nosso DNA, para não perder aquilo que realmente nos trouxe até aqui, né? Então o Habibs foi criado em cima desse DNA de vender preços baratos. O que nos justificava numa pandemia a gente aproveitar de uma situação e mexer no DNA da empresa. Então a gente manteve os preços. A gente trabalhou muito com o delivery e com o drive, que foi o carro-chefe do Habibs. Então a gente rapidamente conseguiu se adequar aos preços e ver qual era o mercado, como é que estava transitando o mercado à época e conseguimos nos encaixar nesse novo modelo de negócio que era na época da pandemia. Agora falando mais uma vez da questão de bares, restaurantes e do comércio, e o Habibs serve comida, tem total ligação. O custo muitas vezes está pinçado nas pessoas, na energia, para você manter estrutura. A relação com impostos e com o pagamento de taxas é direta e é muito sensível para essa categoria. Como é que está hoje essa questão junto aos governantes? É possível se melhorar, se falar em incentivo de alguma forma, agora que o setor voltou a se multiplicar, voltou a ter espaço com o fim da pandemia? Como é que está essa relação com o mercado e com a política? Eu acho que assim, a gente, sempre o empresário vai querer alguns benefícios, né? Mas o governo também sentiu muito a pandemia. A arrecadação também do governo também não deve ter sido fácil, né? Deve ter caído também. Eu acho que assim, dá para compor. Mas tem que ver de que forma. Hoje em dia nunca se abriu uma... O governador Tarcísio abriu até, acho que recentemente, uma isenção de multa da pandemia, né? Ele entrou com uma... Sim. E abaixou as multas que tinham na pandemia. Então assim, tem algumas movimentações que o governo sempre está tentando nos ajudar. Mas a relação é muito difícil de falar, né? Porque a gente sabe muito o que pedir, sabe muito o que tem que entregar. E assim, no dia a dia você está trabalhando, você não está muito olhando, entendeu? Você tem que trabalhar e as contas, às vezes, você vai pagando. Agora, acho que assim, a gente teria uma possibilidade grande de poder tentar reduzir alguns impostos. Mas eu, honestamente, eu não vejo muito essa abertura de como ser feito isso. Eu não consigo enxergar isso. Falta então ajuda? Falta então, vamos dizer, um carinho do poder público para o poder privado, na opinião do senhor? Poderia ser, mas assim, são vários setores, né? Eu, para falar do meu setor, eu acho que faltaria. Poderia ter alguma ajuda dele. Sim. Mas nunca veio, nunca ventilou uma possibilidade de sentar numa mesa. Já pedimos. Estamos agora brigando pela reforma tributária, né? Estamos nessa briga de reforma tributária. A nível federal, né? Então, quer dizer, são impostos que a gente vai tentando... Conforme vem o leão, você vai enfrentando o leão por dia, entendeu? Reforma tributária agora está numa pegada muito forte lá em Brasília. Estamos tentando agora, junto com a CNTUR, abaixar os tributos da reforma tributária. Mas são brigas, assim, cansativas. São brigas, são difíceis, entendeu? Mas estamos lá, firme e forte, lutando por essa reforma tributária. Que ela precisa acontecer, de qualquer maneira, né? Acho que isso todo mundo vê. Então, mas é muito setorizada, entendeu? Nós temos que lutar pela nossa categoria. Aí tem outro lutando pela categoria dele. É muita desinformação. Então, assim, a gente tinha que se unir mais. A classe empresarial tinha que estar mais unida, no mesmo objetivo. Cada um lutando pelos seus interesses, o que eu acho que também é normal, né? Claro. Cada um defende aquilo que melhor lhe cabe. Mas, assim, a gente está agora nessa briga tributária. Então, hoje o nosso foco é na briga tributária, na reforma tributária, lá em Brasília, que nós estamos fazendo junto com a CNTUR. Até porque é um setor que gera muito emprego na Israel e não pode ficar à margem das discussões. A gente agradece muito a sua entrevista, Ney Jorge Feniá, pelas suas explicações e também os esclarecimentos. Volte sempre aqui ao Bande Entrevista, viu? Espero poder ter ajudado. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu estou sempre à disposição. Se eu puder ajudar, vocês podem contar sempre comigo. Muito obrigado, Ney. Prazer em recebê-lo. O Bande Entrevista fica por aqui. Mas a gente tem um encontro marcado todas as manhãs de domingo e semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo final de semana. Tchau, tchau.